Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, eu tive a ver com muita paciência o comentário da doutora Ana Gomes acerca das eleições francesas e do conflito na Ucrânia e tal. Com quadro... Ela é quadro, a senhora é quadro do Ministério dos Jogos Estrangeiros. É uma diplomata de carreira. Mas a análise é o político que a senhora faz com diplomatas destes, por isso é que temos a diplomacia económica do país nas ruas da amargura. A senhora diz que... A senhora Ana Gomes diz que a Marine Le Pen se ganha ou o Putin a ganhar. Porque Marine Le Pen foi financiada pelo Orbán porque o Orbán é um intermediário do Putin. Nós sabemos que o Putin realmente financeia a direita secretária europeia. É verdade. A senhora não diz que é o que o Jorge Soros financeia a esquerda europeia e boa parte da mundial. E depois tem o desplante de dizer que o Presidente Putin é um assassino e que não é um chefe de Estado respeitável e que não pode continuar no poder. Ah, mas o Xi Jinping já é um chefe de Estado respeitável. O Kim Jong-un já é um chefe de Estado respeitável. Esta duidade de critérios quando é de direita é sempre mau quando é de esquerda é bonzinho e anjinho. Ou seja, esta visão da diplomacia internacional é de uma coisa... Parece o Presidente Biden. É uma coisa... A Marine Le Pen se ganhar, ganha o Presidente Putin. Não, ela tem financiamento do Presidente Putin porque ele é conservador, como a gente sabe. Mas não é o Mifestalfos porque agora iniciou este conflito. Como disse um coronel norte-americano que eu não vou falar agora vou falar de outro vídeo que eu próprio fiquei muito surpreendido de ver um coronel norte-americano a dizer o que ele disse basicamente a defender o Putin e eu, epá, esta é rara. Mas realmente o que a senhora Ana Gomes diz da direita securitária e depois diz que a direita que a Marine Le Pen é racista é xenófobista e depois diz que o Zé morre é extremista e depois o PS em França está nas ruas da Amargura do piorio do piorio praticamente indesistente e eu vejo ali uma análise do elefante na sala está constantemente a atacar a Marine Le Pen que é racista que é xenófoba que é anti-imigração mas é exatamente esse o problema em França o problema em França e em boa parte da Europa é a imigração desregulada efetivamente porque a imigração desregulada mesmo em países que a imigração é regulada há muitos conflitos 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 xenófobos a senhora Ana Gomes que até tem experiência deste lado do mundo porque como é sabido fez um excelente trabalho em Timor-Leste mas parece que não perdoou nada com esse excelente trabalho que fez pronto teve aquele canto no sismo chegou ao topo de carreira ali e depois a partir dali parece que tem jeito lá para as obras lá em casa lá na sua bela mansão em Sintra com o devido respeito eu não gosto de atacar a senhora eu vou ser sincero não não gosto não me importa nada dar uns aportões ao Mamadubá e ao Daniel Oliveira mas essa senhora eu vocês sabem como é que eu sou eu sou é uma senhora já com uma idade e de certa forma com uma postura que diz um disparate imensos mas eu não gosto nada de falar como se fosse como diz o Engenheiro Pires de Lima como se ela fosse uma empregada de limpezas nada contra as empregadas de limpezas o senhor Engenheiro Pires de Lima ainda é mais elitista que eu com muita piada como sempre não é uma senhora que nós devemos respeitar a senhora Ana Gomes serviu o país bem serviu o país bem como diplomata como parlamentar e como comentadora nos dias de hoje isto é que lhe conta a coisa já é mais discutível mas custa-me dizer algumas coisas a esta senhora mas ela diz com a senhora diz com queda disparate do ponto de vista geopolítico um diplomata não pode usar linguagens não diplomata ou não diplomática não se pode chamar assassino a um chefe de estado nem pensar nisso o presidente Putin que é o que nós sabemos é um ditador mas quantos querem na história do mundo os ditadores é a maioria dos países nos dias de hoje as democracias é uma pequena não é uma pequena mas em termos de percentagem nos quase 200 países que temos no mundo inteiro as democracias são uma pequena percentagem não é a maioria dos países e mesmo os que se dizem democratas Singapura não é uma democracia aos critérios do ocidente o líder é eleito isto aqui é não há mais nenhuma alternativa tem que ser sempre o mesmo quer dizer é um país que funciona muito bem mas não é uma democracia nenhum país árabe é democrata esqueçam ou são monarquias absolutistas ou são monarquias mais suaves mas não há nenhum que seja uma democracia no registro ocidental mesmo o Japão vocês sabem a taxa de sucesso nomeadamente no concedo ao direito penal e ao processo penal no Japão é quase 100% vocês vão no tribunal são a 99 ou 98 é uma coisa absolutamente avançadora vão no tribunal são sempre condenados no Japão em termos de direito penal em termos de questões de processoais penais é uma coisa isso é uma democracia eu gosto muito do Japão mas não não é não é um estado de direito como como a Europa é isso que a doutora Ana Gomes não percebe os países têm que ter uma política de imigração forte não é uma questão de racismo é uma questão de bom senso porque senão temos conflitos étnicos temos conflitos raciais seja agora a questão da Ucrânia como foi a questão da Síria é sempre para os mesmos ou seja é que os Estados Unidos têm uma política de imigração sustentada a Austrália a Nova Zelândia o Canadá todos esses países que são países de grande imigração como sabem têm políticas de imigração bastante restritivas excepto a União Europeia entendem e por isso é que a Marine Le Pen está a ter muita força tal como o André Ventura tal como o Urbano novamente reeleito tal como o Salvini tal como o Abascal por isso onde a senhora Ana Gombos não percebe é que isto é o futuro da Europa o Macron não é de esquerda nem de direita é outra iniciativa liberal cá de sítio é esse tipo de ambiguidade de ideológica é que as pessoas ficam se não é carne nem é peixe prefiro o carapau quer dizer não é carne nem é peixe mas é o que é que eu vou comer vou comer com espinhas ou sem espinhas quer dizer e nesse aspecto a senhora Ana Gombos para concluir não gosto de falar assim vou vestir sincero eu tenho alguma empatia pela senhora eu conheço falei com ela uma vez é um bocado é um bocado é um bocado enfim é um bocado estravada mas é boa senhora aquela cabeça é a minha RPP ou seja ela nunca se viu do MRPP ela se viu do MRPP o MRPP é que nunca se viu dela é muito radical é boa senhora mas em termos ideológicos aquilo é com cada patacoada ela não tem maus fígados ela não tem maus fígados não a vejo com maus fígados como por exemplo outras pessoas na nossa praça a Maína Morte Água é muito mais complicada ela é uma senhora de bem é tia é uma tia de cascais neste caso de Sintra que é aquele pessoal Betinho mas vou concluir ficamos por aqui meus amigos e minhas amigas eu livro para hoje houve um senhor que mandou um artigo muito interessante sobre o Torre Crivelli e outros autores que trabalham democracia em que a democracia acaba sempre na tirania seja pela via jurídica seja pela via revolucionária bem revolução legal e por aí adiante falou da revolução legal e outros afins mas eu estou a ver se falo sobre isso porque o tema é muito polémico se efetivamente o desidrato da democracia é sempre uma tirania o Pelotão dava umas louças sobre isso valendo para dizer o mínimo mas o que eu gostaria que os senhores lessem hoje é um autor que eu já vos falei muito o Leibniz que é um dos maiores géneros de uma idade o autor coberta de Russell gostava mais e o único que se considerava especialista o Leibniz está ao nível do Aristóteles atenção o Leibniz é considerado ao nível do Aristóteles atenção é um dos maiores géneros de uma idade tudo o que aquele senhor trabalhou foi genial inventou o cálculo diferencial é uma coisa vocês não querem imaginar o que é o Leibniz ele tem a monodologia e tem a teodiceia vocês como gostam muito de às vezes falar comigo de religião vejam a teodiceia do Leibniz é um livro ele é muito difícil muito difícil a monodologia também é boa as monadas do Leibniz é física quântica cinco séculos antes é uma coisa impressionante quatro séculos mas eu preferia que vocês dessem uma vista de olhos na teodiceia do Leibniz Gotterried Wilhelm Leibniz era um homem era amigo do favorito do rei era uma figura o Leibniz era uma figura eu tive muito tempo a estudar o Leibniz é um dos autores que eu mais gosto e na hoje não o percebo mas é dar a ideia para a minha camioneta é mais difícil do que o Edgar ficamos por aqui já vou fazer outro vídeo sobre um coronel nota-brecano muito interessante muito obrigado meus amigos já falamos obrigado partilhe os vídeos e subscreva o canal muito obrigado até já até já tchau 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 Obrigado.